Sejam bem-vindos à terceira parte e aqui ao vivo José Camilo com Dormir no Sítio Certo. Tentei esquecer o que não conseguia perdoar, mas esqueci-me da fórmula do esquecimento. Tentei perdoar o que não conseguia esquecer, mas esqueci-me da fórmula do perdão. Tentei explicar o que não conseguia entender, mas não percebi a minha explicação. Tentei secar ou afastar as pequenas águas, mas era só suor na cara. Sente-se arder por todo o peito, sente-se arder por toda a cara. E quando um dia chegar o descanso, estarás a dormir no sítio certo. Esta noite a lua está em chamas. As borboletas dançam com morceiros, voam, redupiam e tocam o céu. Amanhã cortarei a minha língua. Estarei arder por toda a cara. Estarei arder por todo o peito, estará amarrado com ará. Amanhã apagarei a minha boca. Estarei arrependido de não viver hoje. Sente-se arder por todo o peito, sente-se arder por toda a cara. E quando um dia chegar o descanso, estarás a dormir no sítio certo. Estarei arder por todo o peito, sente-se arder por todo o peito, sente-se arder por todo o peito. Alright!